Olá pessoal, confira esse mais novo vídeo sobre como fazer sapatinhos de boné. Para fazer a sola do sapato, tira as medidas do pezinho. Tira as medidas do peito do pé para a parte de cima do sapato. Lembre-se de deixar esse detalhe em cima. Para a parte de trás do sapato, você pega até a metade do pezinho e tira essas medidas. Aí você completa as três partes. Se estiver achando difícil, vá pausando o vídeo para ver melhor. Esse modelo foi feito no feltro. Risque duas vezes a parte da frente e a parte de trás do sapato. Risque o molde da sola do sapatinho em um papelão. Recorte tudo e vá encaixando a sola com a parte da frente. Para isso, você vai utilizar cola de contato. Vá passando a cola de contato em cada parte. Espere um pouquinho e encaixe. Depois de um tempinho, encaixe as peças. Vá apertando, modelando direito, para que tudo fique muito bem encaixado. Agora, passe cola na parte de trás do sapato e deixe um tempinho para a cola agir. Encaixe modelando como fez na parte anterior. E aí E aí E aí A segunda sola do sapato, que vai deixar o sapato mais durinho, pode ser feita no plástico duro. Passe cola em toda a base do sapatinho e cole no plástico duro. Deixe a cola secar totalmente. Depois de ter passado um bom tempo e a cola já secou, recorte em toda a volta do sapato. Utilize cordões ou fitas para ser o cadastro do sapatinho. Marque o local exato onde você fará dois furinhos em cada parte do sapato. E com a própria agulha, faça furinhos no sapato. E agora é só aproveitar a própria agulha para passar o cordão nesses furinhos. Controle o tamanho que você queira o cordão. Dê um lacinho e corte os excessos. Viu como é fácil e lindinho? Não deixe de compartilhar. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e já sabe, te espero no próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.